Este programa tem o apoio da Xamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Xamir lançou as lentes Xamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Xamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Xamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em xamir.pt Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta, o primeiro da semana. Eu sou o Judito de França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos sempre, claro, com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje temos um caso em que uma mãe está tão dependente do filho adolescente e vice-versa, que terminou uma relação dependente do filho e habituada a estar só. Esta história tem algumas reviravoltas e já lá vamos, mas antes de mais, olá Eduardo. É possível que mãe e filho criem uma relação tão simbiótica que acabam por deixar tudo o resto de fora? Olá, Judito. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Judito é, e acontece muitas vezes, aliás. Ainda muito recentemente, começou-se a falar com muita insistência da forma como estas relações muito próximas entre mães e filhos podem ser muito prejudiciais para os filhos. E, portanto, sim, é muito frequente acontecer e leva a que tudo o resto, todas as outras relações, possam parecer secundárias ao pedestre. É natural que uma mulher, depois de um divórcio, de uma separação, se dedique e se empenhe mais na relação, até uma relação de proteção com os filhos, neste caso é apenas um filho. Provavelmente também mudam um pouco as coisas. Mas é normal que isso aconteça, que durante algum tempo após a separação tudo o resto fique para trás? Eu estaria tentado a dizer-lhe que às vezes é normal antes até da separação. Aliás, às vezes é normal que, em consequência desse tipo de relações, se criem condições para que se dê uma separação. É muito difícil para os pais ver os filhos crescer, para uma mãe é mais difícil ainda. Acho que todos nós já ouvimos muitas vezes, muitas, muitas, as mães dizerem com uma seriedade que vem no fundo da alma. O que eu queria é que ele fosse bebê para sempre. Aquela sensação de júbilo, aquela comunhão íntima que se permite ter com o filho e que depois faz com que nós falemos através dos olhos. E isso é uma coisa tão fantástica que as mães dizem não tanto para darem a entender que queriam muito que aquele filho ficasse a precisar delas assim para sempre. Não é isso. E terem esta reciprocidade que lhes dá a dimensão de uma relação verdadeiramente sagrada e que se prolongando pela vida fora faz com que às vezes um pai não seja capaz de entrar numa relação dessas às vezes porque não faz assim tanto para entrar e portanto às vezes uma relação dessas pode de facto contribuir para que se dê uma separação mas quando ela se dá é natural que depois as mães se agarrem um bocadinho a um filho e o filho assuma para si um lugar muito protetor em relação a quem daqueles dois pais sentem que ficou mais fragilizado a precisar mais de cuidado de carinho, de proteção e portanto se dê uma relação tão forte, tão forte, tão forte que às vezes as mães nem sequer ponderam um pormenor que é um pormenor muito importante é que quando é assim depois um filho quando se trata de arranjar alguém com quem namores corre o risco de ficar partida ao meio por um lado sim que vontade eu tenho de namorar por outro eu não tenho condições nem coragem para magoar a minha mãe a ponto de a trocar por outra pessoa e isto introduz aquilo tudo que nós vamos conhecendo em tantas relações um pouco à nossa volta a relação entre os dois é uma relação de proteção tão grande que este adolescente ainda dorme com a mãe não, não, não isso já não é proteção isso já é adventivo vamos lá ver eu acho muito importante muito importante que os pais se possam pôr ao colo dos filhos da mesma forma como os filhos se põem ao colo dos pais mas é evidente que a determinada altura os pais têm que perceber que há uma conta um peso e uma medida para isto tudo se me disser assim Eduardo quando nós vimos uma mãe com um filho ao colo quem é que está ao colo de quem tecnicamente é o filho que está ao colo da mãe na prática muitas vezes é exatamente o contrário e com um pai não se passa de maneira diferente portanto nada de estarmos a dar uma dimensão assustadora a nada disto porque não é todavia nós temos que perceber que os nossos filhos precisam de ser autónomos e que eles quando se trata de nós vingarmos a necessidade da autonomia eles às vezes parecem ter toda uma aprendizagem digna de uma confederação sindical quando diz calma pai calma pai direitos adquiridos não se mece portanto calma eu estou muito bem assim portanto não estejam a complicar aquilo que não merece complicações mas nós temos a noção que eles precisam muito de nós e o contrário mas que lhes precisamos dar ali uns empurrõezinhos enfim forçá-los nessa autonomia porque essa autonomia no fundo vem dar uma imensa mais-valia e portanto por mais que haja aí umas tendências no mercado que às vezes dizem o contrário eu gosto que as crianças estejam no quarto dos pais no berço e depois quando transitam no berço do quarto dos pais para o quarto delas esta transição seja tranquila não acho de todo razoável que nós estejamos à espera que sejam os filhos a dizer é a altura de eu fazer isto porque por alguma coisa existem os pais mas é evidente que na sequência de muitos divórcios isto é um clássico em muitas circunstâncias e este divórcio é muito longo já portanto a criança era muito pequena quando a mãe se divorciou e é muito natural que uma mãe sentindo-se muito sozinha e sentindo-se o filho muito assustado tenha trazido para ali para o pé dela para se protegerem mutuamente mas não é de todo razoável que isso se eternize se prolongue e não é seguramente razoável nem sequer sensato que um rapaz de 15 anos ainda durma com a mãe porque tudo aquilo que esse carinho lhe pode trazer traz também tantas faturas em relação à sua autonomia que feitas as contas ele acaba por sair a perder Nesta história como é que fica o terceiro elemento estamos a falar do namorado da mãe que foi quem escreveu ao Eduardo a perguntar-lhe como é que pode lidar com isto como é que pode ajudar esta mulher quem ele se diz muito próximo a todos os níveis como é que ele pode ajudar a cortar esse cordão umbilical Bruno eu acho que não pode que não pode fazê-lo com excessiva delicadeza ou seja uma coisa é ser muito compreensivo em relação a tudo aquilo que se foi passando a ponto de se chegar a um extremo destes digo eu mas a determinada altura se este namorado não vincar com alguma clareza que isto não é compatível que não pode estar no ar uma ideia de uma mãe ao trocar o filho pelo namorado estar a fazer uma traição em relação a eu se este namorado não vincar com muita clareza olha tu és preciosa para mim mas atenção porque o meu amor por ti também tem alguns custos e eu não posso estar permanentemente em bicos de pés a pedir por favor deixem-me entrar por uma fresta da vossa relação para que eu possa pertencer a esta família portanto se este namorado não for claro claro neste tipo de exigências se se for encolhendo quase pedindo desculpa por existir nesta relação evidentemente que esta relação corre o risco de ficar comprometida com porventura anterior se é que começou assim este afastamento Eduardo hoje ficamos por aqui é um problema complicado e difícil amanhã voltamos com mais um tema com mais uma carta de um ouvinte um e-mail de um ouvinte até lá continua a escrever-nos para eduardosá arroba observador ponto pt e claro ouça-nos em podcast e também no site do observador Eduardo obrigado um grande abraço e até amanhã obrigado um abraço para os dois e até amanhã um abraço este programa tem o apoio da Shamir Optical visão profeita toque pessoal e